E aí, da hora. Bora lotear. Tirar o stress, né? Tá foda. Nossa, porcaria no chão. Ah, tem cheiro aqui, ó. Tá foda. Ah, colocaram aqui. Tá foda. Vamos lá. Vai bom, tá aí? Fala aí, mano. Aí, tu sabe que tipo de preciosidade o comerciante compra? Cara, eu não fui lá ainda, hein, mano. Só fiquei sabendo. Eu fiz umas joias aqui, eu acho que ele comprava essas joias. Eu acho que não compra não, essa porra. Você tá sozinho por aí? Tô mesmo. É, tem algumas paradas que você farmar, cara, que só vai te ajudar lá na frente, entendeu? Tem umas paradas que só vai te fazer ficar pesando a mochila. O principal agora, mano, é você... Entender o que você quer fazer, o que você pretende da vida aí. Vai chegar... Você vai fazer o rolê sozinho ou com alguém, entendeu? E a primeira coisa é você fazer um baú, brojo. Que tem itens que você vai pegar aí. E com esses itens que você vai pegar... Tem uns que você vai precisar lá na frente. Você precisa guardar, entendeu? Que é muito valioso. Pra você fazer isso, o importante é você fazer o baú. E fazer uma mesa de craft pra você entender que tipo de coisa que é importante você guardar, entendeu, cara? Ah, pode ferir. É, porque senão... Tem coisa que você sabe que você vai precisar lá na frente que... Agora você não vai precisar dela, mas é bom guardar, porque é uma atleta de achar. Cola e fita é muito importante você guardar, verdade. Porque a cola e a fita você vai precisar pra fazer os baú. E mochila, se você quiser fazer maior. E aí, depois que você entender então o que você quer fazer, onde você vai se estabelecer, se você vai criar um clã ou não. Aí sim você... Define aí pra criar um baú, pra criar uma parada pra você. Você é mais jogar sozinho, você vai fazer o rolê sozinho ou... Tá, eu e meu primo. Vocês já criaram o clã, vão fazer o quê? Pô, a gente tá com a galera aí. Então, a principal é achar um lugar. Se não quiser ficar construindo a base inteira, achar um lugar com uma portinha, bota uma porta na frente. Que dê pra parar, colocar as paradas lá dentro e crie um baú. Porque só esse baú aqui não dá não, entendeu? Esse baú aqui, perto do que você precisa pra pegar as coisas, rapidinho você enche ele. Ah, eu queria fazer aquele helicóptero ali também, é uma boa, né? Ah, brod. Nada, acho que o principal é o baú, não. Não fica se perdendo em outras coisas, não. Nem na mochila, porque se você perder, você perde a mochila, mano. Se você tiver no rolê sozinho e ninguém te salvar, você vai perder tudo que você tem, mano. E a mochila você perde. Um dos outros coisas muito importantes é o galão. Você tem chocolate aí, mano? Tenho não. Ah, mas o baú pode botar em qualquer lugar? Então, é por isso que eu tô te falando. Vê aí onde você vai pretender se estabelecer. Você acha um lugar aí pra você começar a criar o seu QGzinho, entendeu? Se puder ser uma coisa meio escondida, porque os caras podem raidar também, entendeu? E o principal aí é você fazer esse... Na minha opinião, né? De outras caminhadas que eu venho, que é diferente disso aqui, é você poder guardar as coisas importantes. Mas pra você saber quais são essas coisas importantes, que nem você falou que você quer fazer um helicóptero. Você tem que pegar as coisas que você achar pro helicóptero e guardar, entendeu? Você fala, ah, eu quero fazer a bancada de tal. Você tem que criar essa bancada que se põe no Luís aqui pra saber o que você precisa pra fazer as outras bancadas. Opa, mano. Onde eu consigo guardar minha moto aqui? Lá fora, cara. Saindo do lado esquerdo. Lá perto do muro. Eu já tenho um conteúdo, eu tô em live agora. Já tenho um conteúdo meu no YouTube e eu tô na Twitch agora. Se quiser dar um salve lá. Qual o nome lá? Você já ouviu falar? Você já ouviu falar de scan? Não, não. Ah, não, já. É a pegada de lá, mano. Tem muitos vídeos lá, você vai entender tudo que eu tô te falando se você assistir um pouquinho o meu de scan também. Eu já joguei dois zíper, tem quatrocentas horas lá. Então, eu tenho oitocentas de scan. É que o scan, você falar de metabolismo, criação, várias coisas, é bem diferenciado. Eu nunca joguei dois zíper, mas o que o pessoal fala é mais que o PVP lá, né, mano? Então, o pessoal não se prende muito ao, tipo, ao que esse aqui tá querendo dizer. Que ele não quer ser muito PVP, assim diz eles, né? Opa, chefe, eu não consegui achar. Então, é que você foi pro lado, eu falei pro lado esquerdo, mas eu falei errado, cara. Você saiu correndo, sai aqui na frente, aqui na vermelha e vai pro lado direito, lá no murinho, cara. É aqui nessa esquerda, aqui, ó. Pega essa esquerda na parte, na rua vermelha aqui, ó. Aí não tá o helicóptero. E vira a direita, assim que você sai o portal. Tá bom, tá legal. É que eu falei a minha esquerda, não falei a esquerda dele. E aí, cara, a parada... Bom, se você entende um pouquinho do desí, você entende que eu tô falando do que você precisa pra depois, né, mano? Quando você for... Quando você fazer essa bancada que tem aí, e você comer... Porque daí o processo é o quê? Pra você não ter que ficar vindo aqui toda hora. E ter a sua produção das outras coisas. É isso que eu te falei. Estabelece um lugar. Acha uma casinha com porta aí, de repente, a não ser que você queira construir do seu jeito, a sua base. Você achar um lugar, de repente. Porque quando você constrói uma parada, você consegue desmontar ela e levar pra outro lugar, entendeu? Quando você destrói, você não destrói ela e perde tudo. Aí você pega, estabelece essa fita aí, estabelece o baú pra você poder guardar mais coisa. Não brisa de querer fazer o baú menor. Porque o baú é maior de 200 quilos. E aí depois o baú já começa a fazer as bancadas pra você dar prioridade e não precisar ficar vindo pra cá, entendeu? A cama, ela te ajuda a restabelecer a vida. A gasolina, que eu ia te falar quando o menino veio. Gasolina é muito importante. Passou pelo posto, guarda galão. Essa aí do galão eu tô catando. Inclusive eu queria saber onde fica a petrolífera. É só o posto de gasolina. Não, tem uma petrolífera no mapa. Tá ligado não? Não, isso aí nem eu tava ali já, tá vendo? Conversando e entendeu. Então, essas paradas que eu tava tentando pegar informação pra saber como funcionava tudo. Eu sei que tem a petrolífera. Eu sei que tem esse bagulho aí de gás que tem que usar máscara e tudo mais. Tem as caixinhas aí militar. Isso, aí você tem essa pegada aí que basicamente é igual, né? Mas a... Pra não ficar loteando e pegando coisa que não é importante. Acho que isso que nem eu te falei. As principais aí cola. Nunca deixar de sair com bandagem e... E... E gás, né? Pra não se machucar. Aí se tomar umas faca usada das minas lá. Se tomar... Se tomar faca usada. E vou te falar, cara. Às vezes o murro já te resolve, tá? Dependendo da situação. Porque se aí você fica errando toda hora, mano. A faca? Não, na mão. No murro. O murro é muito mais difícil errar do que pegar os... Que nem você falou que você tá com a picareta aí. A picareta aí. E a... E a machado. Não é bom você ficar andando com eles. Porque senão você tem que ficar craftando direto, entendeu? É melhor deixar às vezes essas paradas no baú. Pra você não ficar perdendo, entendeu? É, mas eu ando no esquema. Graças a Deus, não deu ruim ainda não. Que bom, cara. Eu tava querendo pegar essa informação e do comerciante que ele comprava. Eu tô ligado que ele... Pelo jeito ele compra por tampinha, né? Tô zerado de tampinha aí. Tampinha você tá ligado, né? Só na zumbi zaiada aí você já... É, mas é ossada. É só indo neles aí que você dá uma farmadinha neles. É. Mas é isso aí, não vai. Valeu. Tamo junto, grande. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aí faz tempo, não? Era tu, Henrique. É? Eu não sabia que era tu, não, mano. Só que era tarde. Só voz não tem como não reconhecer, né, mano? É. E aí, vamos fazer a missão lá? Você entrou agora? Agora, tem umas uma hora só. Ah, eu saí, aí você não respondeu. Falei, ah, deu o RR. Eu ia te mandar a mensagem agora, mano. Só que eu falava que... Tava falando pro mano ali agora, falei... Pega ali na visão ali, entende o que você quer fazer da sua vida, né, mano? Primeiro você entender o que você vai fazer. Aí, acho que o principal ponto é você achar um lugar pra você criar primeiro o baú. Depois do baú, você colocar as mesas e entendendo o que você quer fazer aí. Senão, você fica sem fazer nada. Você só sai pra matar os homens. Ele queria construir um helicóptero. Falei, cara, você construiu um helicóptero agora, você não tem onde guardar as coisas. Ele me perguntou uma parada ali. O Brian tá atrás de mim também, querendo que a gente construa um helicóptero. Quem? O Brian. É, mas... Construí um helicóptero e... Ele mandou mensagem aqui mais cedo. Vou sair atrás de ali nas lojinhas, vamos lá. Ô, Red, vamos fazer outro baú, velho. É, o negócio é fazer baú. Não tem como, ó. Aqui, eu tô com... Aqui, pelo menos, a mochila tá com metade vazia. Só que aqui no baú, aqui, não tem nada. Não tem como colocar nada. Era... Eu já tô com dez colas. Falta duas colas. E acho que é quatro fitas. Uma fita eu tenho. Ah, três fitas. Não, acho que é... Não, são oito fitas. As vezes é de sete. Então, eu tava pensando em passar lá pra dar uma olhada nos farms lá pra ver. Apesar que você já viu, né, mano. Mas eu tava pensando em passar lá pra dar uma deitada na cama. Pra ter que usar essas gases aqui. Colocar a parada de criar aqui, né. Que bom, né, mano. Deixa eu ver se você manda o teu chocolate. Eu vou fazer mais dados aqui. Ô, Bratê. Tá me ouvindo aí? Olá, meu querido. Por que acaso você não teria um chocolate, não, homem? Chocolate, cara. Pelo que eu também tô precisando. É complicado conseguir chocolate, cara. É o que mais a pessoa procura. É, né. De vermelho não tem, não, né? Eu também tô com catarata nos olhos. Eita, que basta. É isso, meu querido. Valeu. Eita, que é isso, meu querido. 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 E aí 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 Então justamente Para isso Entendeu? O fio de cobre Fala que entra aqui Mas não desfaz? Não? O fio de cobre Não desfaz não Então, vamos lá. Agora essa bota tá com o tanque cheio, tá? Tá na metade Tá na metade Que entrar na cao, não? Oi? Que entrar na cao, não? Pode entrar na cao, não? Pode entrar na cao, não? Eu tô envertada abaixo Ah mano, mesmo aqui dentro, mesmo aqui dentro, se der ruim, se você for tomar um terremoto, você tem que guardar a moto, viu? É Ah, você tá falando aqui já, né? Já Mesmo se, mano, eu falei pros caras aí, se até o terremoto, a parada der ruim, a moto vai pra garagem aqui dentro, não vai, mano Essa moto tá aí fora, né? Tá perdida Perdida? Tu bateu ou tu... Não, não, é... eu deixei ela aqui, aí deu o RR e aí ela perdeu, né? Isso No terremoto tem que voltar pra... isso que é foda, né? No terremoto você tem... tinha que dar pra você criar uma garagem na sua casa, né? Vamos aí Ah, você já pegou? Você já foi lá na... você já foi lá na base lá? Não Vamos lá Deixa eu só apagar aqui Ah Não, mas o bom é nós... aí, bota aí, vamos precisar de uma Passa a chave, então Eu ia te passar a minha? Chegando lá nós faz isso Mas já se tiver lojinha, quer ver? Não tem Se ele botar a barra, não vai ver Já turnaram a sua moto, não? Tá, não Quando você encontrar com o Biel ou com o Rui, vou falar para os caras fazer para você Aham Apesar que ia andar rápido aqui, né? De repente Aham, eu pedi para morrer É Caraca, essa porra está chata, velho Esse estresse Então, na verdade, eu fiquei sabendo quando você usa muita vantagem e dá estresse, mano Olha que brisa, mano Caralho Se estresse Se estresse Não, não chega nada Vou falar para você que eu chego aqui na barra do Instinto É para cá, né? É Eu chego aqui na barra do Instinto Na direita aí Passou Passou Não, mas vai aqui no meio, aqui no meio, nesse corredorzinho aqui É É, que daí vai chamar Coloca aqui nesse bequinho, ó Que a gente fica ali, se vier, a gente já mata ali, ó Tá vendo esse bequinho na direita aqui, ó? Bem pequenininho Na esquerda? Não, aqui, ó Vou botar para trás Tá vendo aquele bequinho ali, ó? Sim Isso aí, ó Por quê? Daí a gente fica um pouquinho aqui Se vier Ele fica parado no muro, a gente já pega aqui, né, mano? Aqui mesmo, ó Eu não ouvi, não Não, né? Eles, quando está de dia, os bichos não Eles não atacam muito, não, mano Caralho, cara, eu fiz mais aqui, mano Aqui, tem fita aqui, porra, tem nove fitas, ó Ah, não, aqui tem fita aqui, isso aqui É, tá, então Pode crer Nove Então nós vamos fazer o... Então falta só duas colas O corredor de duas colas Nós construímos o outro... O outro depósito Corredor de duas colas, só? É, só o doze, eu tenho só dez Vou ver aqui Ou a gente pode fazer o médio, mas aí não compensa, né? Não, não, acho que não compensa Se o pequeno já é ruim, imagina assim, ó Se o pequeno já é ruim Não, a gente fez o pequeno, nós fizemos o grande, né? Não, eu tô falando, se o grande já é ruim Imagina o médico Esse aqui podia ficar ali atrás, na pia, né, mano? O que? Esse negócio aqui Eu nem sei o que ele tá fazendo aqui, mano É, ele tava aqui, ó Ah, o Drael que mudou Não, ele tá fazendo outra coisa aqui A cama ficou aí, ó Foi da hora Ele tá fazendo outra coisa aqui Eu esqueci o que ele tinha que falar É, o stress não resolve não, mano Só a vida O baú tá lotado, né? Ah, bixi Milério de cobre Tá, beleza Eu vou fazer o milério de cobre Eu posso milhar de cobre o que eu preciso Milério de cobre Badeira Milério de ferro Quando você quiser guardar as paradas, Tutão Sabe organizar a sua mochila? Você sabe o que você faz? Você clica Joga no chão E bota Olha o brabo, o brabo Hã? Olha o brabo, olha o brabo Olha o cara, olha o cara aí Alô E aí Tá com probleminha nas moedas, vocês viram aí? Tá É É É No ar Pô, tava dando muito problema com o inventário Tá dando mesmo, Scott? Quase 10 chá lá não, aí vai aparecer Fui tentar colocar a parada no chão e não tá indo É então, quando você mexe nas moedas do seu inventário, dá ruim Ele buga o inventário, ele tá tomando chá Mas se vocês animarem a jogar outra coisa aí, a gente joga Acabamos de entrar? A gente já vai atrás de cola agora pra construir outro baú, porque tá foda Mas vocês tão conseguindo mexer no inventário? Ah, agora eu tô meio chá, né? Não, não adianta não, vai ficar toda hora acontecendo Mexeu na moeda dentro do inventário, dentro da mochila